Bem-vindos ao nosso canal Coisa de Famoso, e o canal Coisa de Famoso te deixa muito bem informado sobre o mundo dos famosos. Temos um pouco da quinta-feira da Melody Barreto e do William, gente. E com quem será que o Gabriel se parece mais? Com a mãe ou com o pai? O pessoal aqui, os seguidores do William, responderam. Vamos ver aqui momentos da Melody Barreto com o Gabriel. Mude, bebezinho banhado. O que foi, mãe? Tá sonhando? Bebezinho banhado, cheirosinho, limpinho. E já mamou um tetêzinho também. Agora tá aqui, tirando o repouso, o soninho da beleza. No colinho da mãe dele. Porque a mãe dele gosta de segurar no colinho. E ela fica mimando ele. E já já ele vai pro bercinho. Tirar o restinho do sono dele. Né, mãe? Gente, ele é muito esperto, vocês não tem noção. E ele já levanta a cabeça, assim, ó. Tem força pra levantar a cabeça. Pra fazer os movimentos do pescoço, assim, ó. Você só tem três dias, mãe. Você tem que entender que você só tem três dias, Gabriel. Gente, ó que pós-mamada do Gabriel. Ele chega a tá vermelho. De tanto que exercitou esse músculo da bochecha, mãe. Ele chega a tá vermelho, meu Deus. Pós-mamazinha. E a mãozinha. Molinha. A doutora tava me explicando que quando eles ficam, tipo assim, com o bracinho, a mãozinha bem molezinho, assim, ó. É porque tá muito satisfeito, né? É, é isso aí. Ele fica mais entregue quando ele tá satisfeito. A mão abre, o corpinho fica molinho. Ele fica mais fácil de conduzir. Pra poder arrotar. Agora ele vai arrotar. Sim. Ai, mamãezinha do biel. Coisa linda. A mãe aqui fica babando, né? Não, gente, ele é lindo. Ele é muito bonito, Gabriel. Gente, vocês precisam ver pessoalmente a pessoa. Por enquanto, o pessoal está achando o Gabriel a cara do pai, o William. E até a Melody concordou com isso, gente. E vocês? Com quem vocês acham que o Gabriel se parece mais? Com a mãe Melody ou com o pai, o William? A gente tem aqui um pouquinho dos stories do William. Galera, bom dia. Ótima quarta-feira pra vocês. Cara, olha só. De ontem pra noite. Quer dizer, de ontem de noite até hoje de manhã. Eu e a Melody devem ter acordado. Tipo assim, umas quatro vezes. Porque o Gabriel está dormindo com a gente aqui no quarto. Então o Moisés, ele fica aqui com a gente toda hora. De duas em duas horas. Ou de três em três horas. Ele acorda pra poder mamar. Então foi assim. A gente já teve vários bons dias hoje. Só que quando a gente fica sumido igual a mamãe está sumida por aqui. É porque ela está dando mamar. Está trocando fralda. Olha lá. O que foi, papai? Ô, lindo. O que foi, papai? Eita, gente. Mas eu gosto de um colo da mamãe. Ô, filho. Deixa eu ver esse olhão lindo seu. Ai, que lindo, papai. Parabéns, o Gabriel é sua cara. Olha o papai todo se achando com esse comentário. Inclusive, conversei com a minha mãe há pouco tempo atrás. Ela tem umas fotos de quando eu era pequeno. E ela falou, William, é a sua cara. Aí eu vou mostrar pra vocês assim que eu tiver essa foto. Vocês vão ver. É igualzinho eu quando era pequeno. Olha o papai todo.